...em especial para aqueles pais que já não estão entre nós E com muito orgulho, muita honra, muita alegria Eu faço sua homenagem através, não do cantor famoso, mas do meu pai Do amigo de alguns que estão aqui hoje Mas do ser humano, do homem, ao teráculo de onde veio Para vocês, tá bom meus irmãos? É um bom tipo, é um velho Que anda só, tá carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudei de longe Porque sonhos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito dos mais crentes Meu querido, meu querido, meu querido, meu querido Agora caminhento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue e meu medo Teu silêncio, teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Mas caminha a sua estrada Eu que nos dias de hoje Em ti o passado lembra Só a dor e o sofrimento Só a dor e o sofrimento Tem suas canções Sem medo Velho meu querido, 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 meu querido Velho meu, querido velho, eu sou teu, só que não é, eu silêncio teu filho Velho meu, querido velho, velho meu, querido velho Velho meu, querido velho